Será que custa um oia na feira do rolo? Achamos aqui um NES clássico HD Videogame ruim de procedência duvidosa que ninguém gosta Jogo do Game Boy aqui nervudo Garrafinha H2O que eu peguei do vendedor Caixinha de oportunidade que eu encontrei jogo de Odyssey Joguinhos maravilhosos de Playstation 4 Joguinho do Kirby nervudo, translúcido, olha que maravilha Eu já falei do oia Oia! O vendedor tá brincando de fazer tatuagem Maconha, cocaína, crack, tá R$ 9,5 Um sonho começou, um console independente Uma nova visão, brotou no Kickstarter Brilhou o oia, conquistou uma promessa de liberdade O mundo todo encantou Com Android no coração Ó gente, achei um videogamezinho da China aqui, ó Game Player Os caras elaboram um negócio tão da hora Mas não conseguem elaborar o nome, né? Game Player, né? Tipo, fica por isso mesmo Os caras, sei lá, mano Quanto que é um desse aqui? Não, mano, eu tô pedindo na verdade Eu tava pedindo R$ 70,00 Eu tô pedindo R$ 50,00 R$ 50,00 nele, ó Ele tá funcionando em tudo, Joguinho Entendeu? Ah, certo Eu tava vendo aqui, ó Eu tava vendo aqui também Um desse aqui? Nossa, esse aqui é R$ 100,00 O direcional é macio esse aqui, mano Esse aí é... Sabe das antigas? Uhum Você jogava um Fliperama? Fliperama das antigas Caixinha de som E o bom que esse aqui é sem conta, ó Esse aqui tem até HDMI, né, mano? Tem Esse aqui... Esse aqui é aqueles PSP Clone? É Esse aqui é quase a mesma coisa que esse aqui, ó Esse aqui é um X6 É Rapaz, os caras se esforçaram bastante Pra gente colocar o nome Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra... Tá aparecendo, você tá vendo, né? Ah, dá pra ver, dá pra ver Só por causa do som, olha lá Tem Mario, tem tudo aí É lotado de jogo Street Fighter Street Fighter É, botar o combate Ah, um Supi seu sai quanto? Hã? Um Supi desse aqui Esse aí eu tô pedindo 30 conto 30 conto Ah, é um Supi aqui é de boas Com a família, tem 504 jogos 504 jogos ali um... Um Nintendinho Quanto que é um desse aí? Esse aí eu tô pedindo 100 conto 100 conto, velho Tá certo Ah, tem até um... Carregadora por indução ali também Ah, tá na caixa esse aí, mano Tá certo Os controlezinhos É a imitação do... É, do Super Nintendo É, hoje em dia é o que tá tendo Antigamente era... Olha, olha Lembrança de inovação Console de paixão Mas foi só uma estação Em nossas memórias vai viver Hoje na live do colecionador Vamos reviver Viver Olha só, 25 conto De origem duvidosíssima esse aqui, mano Esse aqui é até bonitinho É ou não é, cadeira? Demais, né? Tem um outro aqui, ó Que a gente encontrou Rapaz, eu parei até a moto aqui Pra mim ver essa parte aqui Esse aqui é um... Também tá 25 reais É um clone de Fânico E esse eu parei por causa desse aqui, ó Aí... Eu falei, mano Tem um cartão de Mega ali, mano Só que aí até reprou isso aqui Só que aí eu fui abrir, ó Olha o que que tinha Era... Tinha um monte de CDzinho De Playstation Aí, ó Na verdade é CD de Play 1 Play 2 aqui É tudo arranhadinho, né? Mas tá na caixinha Agora eu achei aqui, ó Um comando pad Da Kitshot Eu acho da hora esses modelos É de PC, né? Ó, de PC esse aqui Aí, ó Eu acho da hora o formato Dos botões do controle, mano É da hora esse aqui, mano É diferenciado no rolê Tem mais umas outras coisinhas ali Rapaz, esse aqui Aquelas fitinhas take, ó Tem bastante também Tem até umas imagenzinhas ali Com esse negocinho aqui da hora Umas porcelana Umas porcelana ali também Rapaz, agora tem um negocinho aqui Olha que da hora Isso aqui é da hora, hein, mano Isso aqui deve ser de verdade, mano Não, de verdade é, né? Deve costurar de verdade mesmo Isso aqui Bonito, hein, mano Da hora Que boneco que é aquele ali, cadeira? Você esqueceu? Isso aqui é bonito Isso aqui, mano Ó Se alguém souber o nome Põe no comentário Porque esse aqui é bonito Pra caramba, mano Ó, gente Ó que da hora Chama aqui umas revistas Da Turma da Mônica O vereador tá pedindo De dois a três reais Né? Ainda falou que se Se for comprar tudo Ainda faz por quilo ainda O bagulho É oportunidade Tem... Eu não sou muito fã de revista Mas revista É... Pra quem é colecionador Às vezes é bom Dar uma olhada Só que também tem aquele negócio Às vezes aparece Mas não aparece em bom estado Então É... É mais uma questão de sorte Tá vendo? A gente acaba encontrando Uma ou outra Que não tá É... Acredito que ainda Deva valer alguma coisa Mas ela tá danificada Né? Mas ao longo do... De uma feira do rolo É sempre bom dar uma olhada Adeus me entendista Vida de seguista Quero sexta-feira Tudo isso pra mim Juntos coladinho Eu jogo a noite inteira Quero ser gamer do início até o fim E fixo ao olhar Não paro de jogar Vou te falar Sou seguista também Controle de mega aqui Né? Tá sem o direcional O pai está pedindo 10 reais Ó Tem um outro aqui também Esse aqui também tá 10 conto Assim Pra quem não sabe Dá pra fazer um cabo link Via mega drive Né? É... Dá pra você aproveitar esse cabo E fazer um cabo link Pra jogar o jogo Tolerância Zero Só que aí Já é uma... Já é uma outra história Eu achei um invocado aqui também Ó Esse é 10 conto Esse aqui é da Gamer Esse aqui é de Playstation 2 Esse aqui o controle é gigante É bonito pra caramba Esse aqui, mano Tem um vermelhinho também Que a gente sempre encontra, né? Esses vermelhinhos É... Da hora Deixa eu ver Deixa eu ver aquele outro aqui Tem um outro aqui também Deixa eu pegar Mostrar da Vision Mais um da Vision Deixa eu ver aqui, ó Esse é o do Playstation Tá aí Tá cheio de oportunidade aqui Vocês acham que vale a pena Pagar 10 reais No controle desse aqui, mano? Sim ou com certeza? Maconha, cocaína, crack Tá 9,5 reais Aproveita que é promoção Eita peste, mano Meu Deus do céu, mano Rapaz, o negócio tá sério, hein, mano Ai, caralho Você é maluco, pai Rapaziada, faz tempo que eu não mostro uns carrinhos desse aqui no canal Aqui, ó Temos carrinhos aqui de vários times, ó Pega a visão Esse aqui é do São Paulo Esse aqui é uma Kombi aqui do Corinthians aqui, ó Diferenciado aqui também Ó, achamos aqui uma também do Flamengo Essa aqui também é bonitinha, mano E ela é bem feita Um acabamento aqui legalzinho, mano Esse fusca aqui Ele é mais detalhado É um fusca do Flamengo Diferenciado num rolê Bonito pra peste Né? Tem um do outro do Brasil Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vou cortar, não Vou mostrar aqui, ó Aqui, ó Esse aqui também é do Brasil Aqui também, ó Diferenciado Todos eles são muito bonitos Sabe quanto custou uma oportunidade dessa? Antes já se inscreve no canal Deixa seu like Porque isso ajuda demais Por apenas 20 reais Cada um deles aqui, pai E ó, gente Pra quem curte bicicletinha Essa aqui é aquelas bicicletinhas de dedo Essa daqui tá 20 conto Né? Diferente 20 não, 15, né? 15 reais o Borracho tá vendendo aqui E ó, gente Aqui, ó Tá pedindo 30 conto aqui Um pocket aqui Também é diferenciadíssimo no rolê, mano Ó, gente Eu passei o preço errado Ele tá custando 15 reais, ó Esse aqui pra você ficar apertando aqui Os botões aqui, ó É tipo um minigame aqui de mão, mano Da hora Diferenciadinho Faz um barulhinho nervudo Põe nervudo no comentário Se você assistiu até agora Ó, aqui tá o Naruto O Mario Super Mario Maker Naruto Mamãe Assumir aos 12 E uma família de personagens De origem duvidosa Sabe quanto custou a oportunidade dessa? Você não se inscreveu no nosso canal ainda, pai? Nada mais, nada menos Por 2 por 15, mano E aí, oportunidade? Digita Mario Se você assistiu até agora Ô, canalha Acabamos de encontrar aqui o Borracha, mano Ó o Borracha ali, pai Ele tá emocionado Botando a vida dele em perigo Junto com o Borrachinha Júnior É, pai Esse Borrachinha Júnior aí Ele é diferenciado no rolê É, cara É disso que eu tô falando, mano E tinha mais Borracha Mas eles saíram correndo, mano Então se você é novo no canal Já se inscreva Deixa o seu like Porque isso ajuda demais, filho Não dá nada, pai Confia, mano Faz o U, pai Faz sempre atrás do mais raro O polo colecionador Faz sempre atrás do mais raro O polo colecionador Faz sempre atrás do mais raro Será que custa um oia na feira do rolo? Achamos aqui um NES clássico HD Videogame ruim De procedência duvidosa Que ninguém gosta Jogo do Game Boy aqui nervudo Garrafinha H2O Que eu peguei do vendedor Caixinha de oportunidade Que eu encontrei Jogo de Odyssey Joguinhos maravilhosos De Playstation 4 Joguinho do Kirby Nervudo Translúcido Olha que maravilha Eu já falei do oia Oia O vendedor tá brincando De fazer tatuagem Esse NES clássico HD Ele tem uma luva aqui Olha que legal O negócio tá muito bonito, mano Aí ele tem uma caixa Old School Que o negócio brilha E é lindo demais, mano Papelão nervudo, pai Mano, olha que bagulho muito louco, mano O material, o acabamento Disso aqui é outro nível, mano Vou mostrar pra vocês o controle Esse aqui é bonitinho Tá emplastificadinho E detalhe O console tem HDMI HDMI, pai Vou mostrar essa oportunidade Olha que lindo isso aqui, mano Olha que da hora, mano Oportunidade nervuda E detalhe Além de você colocar os controles dele Você pode colocar na HDMI Tanto no AV também, mano É um console levinho Mas assim Funciona no Nintendinho Ninguém sabe se ele funciona Everdrive Galera, se ele funcionar Everdrive Já põe pra mim no comentário Porque essa informação Vai ajudar demais a comunidade Mas quanto será que tá custando Uma oportunidade dessa? Eu não sei Que caixa linda, mano Olha só que caixa linda, mano A parte da frente Ela tem um alto relevo nervudo, pai Eu tenho que parar de falar Esse negócio nervudo, mano Tipo um 10 Rapaz, o bom aqui Que a gente encontrou Até um usucard aqui, mano Esse aqui é meio dificinho De encontrar no Brasil Mas sempre tem as oportunidades O joguinho do Kirby Esse que é translúcido Tá custando 450 reais, mano Brasil que eu quero, mano Achamos aqui um Metal Slug Um Mission Mission Command 1 Esse aqui do Game Boy Pocket, mano É Neo Geo Pocket, pai 250 reais Uma oportunidade dessa O ano era 1988 E a Nintendo fez o poderoso jogo Resident Evil Biohazard Gaiden Sabe quanto que custa Uma oportunidade dessa? Já se inscreve no canal Deixa seu like Porque a oportunidade tá aqui, pai Ai, que demais Tá na minha mão Sabe quanto que tá custando? 500 reais, borracha Você lembra do Oya? O World's Hairpents, mano Quanto que tá custando? 120 reais Eita, oportunidade macia Oya! E pela incrível bagatela Antes de eu falar o preço do Oya Eu vou falar pra vocês O NES em HD Esse aqui que é nervudo Não sabemos se funciona o Everdrive Ele tá custando apenas 500 reais Mas o interessante é o quê? É que as oportunidades tá voando, pai Ele é old school, mano Rapaziada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Se você quiser comprar um Oya O Rodrigo Ronivir, tá? O contato dele tá na descrição Inclusive, ele tem mais uns 8 modelos desse aqui Disponível pra venda, tá? Então, quem quiser fazer também o desbloqueio do Oya Eu vou deixar o contato do Fábio Amigo meu que lhe faz desbloqueio desse console O Rodrigo Ronivir tá vendendo esse aqui a 400 reais Esse Oya aqui Eu tô fazendo review do canal do colecionador Eu já fiz review Tô fazendo live direto com esse console E assim, o Oya se destaca bastante Que ele roda vários emuladores Ele também roda vários jogos de celular Android até o 4.1 Uma curiosidade A fonte original do Oya aqui É diferente da que eu tenho, mano Essa aqui você puxa a tampinha pra cima E encaixa esse outro Pra encaixar na fonte Mas pra que fazer esse rolê todo? Não era só mais fácil colocar o negócio aqui Já ligar e ser feliz? Pra que criar dificuldade, né, mano? Pra que, né? Um bagulho tão simples Fonte, manual, cabinho Então tá tudo bonitinho Só que assim, eu vou falar pra vocês Essa caixa aqui Ela é feia pra caramba, mano A caixa que eu tenho do meu Oya Ela é muito mais bonitinha Inclusive eu descobri que existem Outras cores e versões diferentes do Oya Só que assim, nem tudo é glória Na vida do ser humano Não muda nada, né? O que manda mesmo é o processador A diferença mesmo É que o Oya Ele tem essa possibilidade De jogar jogos de celular E tem muitos joguinhos bons Contato do Rodrigo Ronivir Na descrição Pra comprar o Oya Contato do Fábio Martioli Pra desbloquear o Oya Eu vou deixar aqui pra vocês Os últimos vídeos Os cards estão na tela Se você curtiu esse formato novo De vídeo no canal do colecionador É... Da gente fazer vídeo pausado Mostrando se ficou melhor Comenta também Assistiu o vídeo até o final Digita a palavra Oya Que eu vou deixar um like Coraçãozinho Considere se tornar um membro Né? Ou então ajude o canal Com o Pix do Colecionador Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul! Uhul!